Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar, tudo bem pessoal? Tudo bem comigo? Graças a Deus! Segunda-feira, sim, 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 8 de novembro, mais uma semana começando e nós às 8 horas e 22 minutos começando mais um Evangelizar em forma. Informação, prestação de serviço do jeito que você aí de casa gosta, não é verdade? Afinal de contas, o que seria do Evangelizar em forma se não fosse aí você aí de casa participando, nos sugerindo matéria, nos sugerindo reportagem e participando do programa também lá nas redes sociais, lá no Facebook. Cadê o WhatsApp? Eu esqueci, hoje foi falha minha, esqueci do WhatsApp. Essa semana a gente traz ainda para a gente conversar melhor, tá bom? Enquanto isso, a gente vai chegando no Brasil inteiro com o nosso sinal via parabólica, mais de 1.300 cidades no nosso sinal HD e ainda por falta de motivo que a gente vai deixar de conversar. No Facebook a gente está lá, combinado? Então vamos às notícias, gente? Afinal de contas, temos muitas coisas a tratar e a falar no dia de hoje. Então, taca-lhe pau! Fãs do Brasil todo se despedem de Marília Mendonça. Prazo para a perícia do auxílio doença termina nesta semana. A pílula contra a Covid. O Serviço de Saúde do Reino Unido aprovou a utilização do primeiro remédio vioral contra a Covid. Polícia Federal vai investigar ameaças contra diretores da Anvisa. O fim do anonimato de quem passa trote em polícia e bombeiro. O Supremo Tribunal Federal validou uma lei do Estado do Paraná que obriga as operadoras de celular a fornecer as informações de onde partiu o trote. O Evangelizar Informa desta segunda-feira está no ar. Vamos começar o programa falando da previsão do tempo. Afinal de contas, aqui em Curitiba, a gente finalmente parece que a primavera chegou. Aquela característica, né? Faz um pouquinho de mormaço durante o dia. A hora que a temperatura bate os 25, 26 graus, vem uma chuvinha. Aí atenua a temperatura mais uma vez e vamos seguindo o baile. Porque estava esquisito até esses tempos atrás. Estava frio, uma barbaridade. Agora está 18 graus. Gostoso aqui em Curitiba. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para esta segunda-feira, Brasil todo. Agência Climatempo no ar. Taca-lhe pau! A formação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o continente ajuda a organizar mais áreas de instabilidade sobre várias regiões do país no decorrer desta segunda-feira. Por isso, a semana já começa com tempo instável e alerta de temporais por toda essa faixa escura do mapa que vai desde o estado do Espírito Santo, norte de Minas Gerais, parte do interior do estado da Bahia, até as capitais Goiânia, Brasília e o norte e leste do estado de Mato Grosso. Em grande parte das outras áreas do centro-oeste e do sudeste, as pancadas de chuva devem ser isoladas apenas entre a tarde e a noite. Com o avanço de uma frente fria e a circulação de ventos, a previsão é de tempo instável, também com chuva a qualquer hora na metade leste de São Paulo e também sobre o estado do Rio de Janeiro. A chuva também pode ser persistente na região de Curitiba e também sobre a capital Florianópolis. Por outro lado, o Rio Grande do Sul fica sob influência de uma massa de ar frio de origem polar que impede a formação de nuvens carregadas. Tempo firme também ainda para áreas do oeste e sul de Mato Grosso do Sul e para uma pequena área da região nordeste. Em grande parte das outras áreas do Brasil, inclusive na capital Salvador, a previsão ainda é para pancadas de chuva. Na região do Rio de Janeiro, o dia começa com 19, a máxima é de 26 graus. Em Salvador, a máxima não vai passar dos 28 graus. E em Cuiabá, a mínima de 24, com máxima de 36 graus. Agora o amanhecer aqui em Curitiba, na capital do Paraná, com imagens ao vivo de algum ponto aqui da capital. Então vamos para as imagens agora. O que nós temos aqui para mostrar... Então vamos lá. Ah, então daqui a pouco a gente mostra uma imagem aqui de Curitiba para saber como é que está o amanhecer dessa segunda-feira. Vamos falar agora, gente, desse acidente que traumatizou o Brasil todo e vitimou nas cantoras setanejas, que era tida aí como uma das revelações e um grande futuro pela frente. Estou falando da Marília Mendonça. Hoje, segunda-feira, está prevista ali a chegada dos destroços do avião monomotor que estavam ela e mais quatro pessoas que acabaram todos morrendo para o Rio de Janeiro. O acidente foi lá em Caratinga, no interior do estado de Minas Gerais, a caminho do estado de Goiás, onde haveria um show. Esse avião aí já foi retirado dessa região e já está sendo levado para o Rio de Janeiro por uma investigação. Por que essa investigação, Ricardo? As causas do acidente? Falta de combustível? Uma pane no motor? Tudo isso será investigado pela polícia porque é de praxe, gente. Porque tendo mais conhecimento sobre a razão dos acidentes, é possível evitar mais acidentes. Porém, há um outro dado também a ser investigado pela polícia nesse caso, que é o relato das testemunhas que viram exatamente esse acidente. E tem? Tem. E essas pessoas disseram, a emissora de televisão, que viram esse monomotor antes de cair, fazendo giros assim no ar ainda. E aí veio a informação da própria CEMIG, que é a Companhia de Energia Elétrica lá do estado de Minas Gerais, que antes da queda, esse monomotor que nós estamos mostrando aqui, ele atingiu um fio de alta tensão entre torres, acabou perdendo ali a direção e acabou caindo próximo a essa cachoeira. Então, são detalhes, são informações que a polícia irá investigar para saber as razões desse acidente. Sabemos todos que a dor da família e também dos fãs não vai voltar, mas a todas essas pessoas enlutadas com isso, os nossos sentimentos nesse caso de Marília Mendonça, que a Carol gostava bastante, né? Gostava bastante. Vamos seguindo agora aqui o Evangelizar Informa, com uma informação importantíssima para você, segurado do INSS. Auxílio Doença tem prazo essa semana para você fazer perícia. É a perícia médica, tá, gente? Presta atenção nessa informação que Andressa tem para a gente. Bom dia, Andressa. Mais de 85 mil segurados do INSS correm o risco de ficar sem pagamento. São beneficiados que precisam passar por nova perícia médica para atestar a razão de afastamento por incapacidade. Em setembro, o INSS mandou o comunicado para 95 mil beneficiados sobre a existência do pente fino. Destes, só 10 mil procuraram agência para marcar atendimento e não ter o risco de perder o benefício. Mas atenção, gente! O prazo para marcar o exame termina nesta semana. É quinta-feira, dia 11, o último dia para agendar perícia. Se não, o INSS informa que vai suspender o pagamento. A recomendação é procurar agendamento mesmo naquelas agências e cidades onde a perícia está suspensa. É que o cadastro de agora é um pente fino para identificar fraudes no sistema. Então, não perca tempo! Perícia médica do INSS. Mas, Ricardo, já foi informado até aqui no Evangelizar Informa que o INSS suspendeu esse tipo de trabalho. Sim, gente, mas não deixe passar. Uma coisa é o atendimento para a perícia. Outra coisa é o agendamento nesse pente fino que está sendo feito para identificar quem está recebendo sem dever. Então, não vai deixar para depois. São 8 mil nomes! 8 mil pessoas que não buscaram isso ainda. Corre atrás! É até só quinta-feira, hein, gente? Não deixa passar. Eu falei que essa notícia ia ser dada pela Andressa. Eu estou dormindo ainda. A Andressa vai participar agora, gente, falando de uma inovação que vai ser apresentada lá na Inglaterra. Papílula! Papílula, remédio contra a Covid. Andressa, bom dia! Bom dia, viu? X, bom dia para você que nos acompanha. Exatamente. O Serviço de Saúde do Reino Unido aprovou a utilização do primeiro remédio vioral contra a Covid. Esse medicamento vem no formato de pila e foi fabricado pelo laboratório conhecido como Merck aqui no Brasil. A Anvisa da Inglaterra fez os testes necessários e constatou que a pílula é eficiente e não tem contraindicação no combate aos sintomas da Covid no estágio inicial da doença. Por isso que a recomendação do Serviço de Saúde de lá é indicar o tratamento com esse antiviral em até cinco dias após os primeiros sintomas aparecerem. O remédio vioral combate o vírus da Covid no estágio inicial, impedindo que a doença se agrave e provoque internação médica. O Reino Unido se prepara para atender até 10 milhões de pacientes ainda neste ano com a pila. A encomenda do medicamento já foi feita. No Brasil, ainda não há informação se a farmacêutica entrou com pedido semelhante na Anvisa. E nós aqui do Evangelizar Informa continuaremos acompanhando essas informações. E hoje eu fico por aqui desejando uma ótima semana a todos. É com você, viu, X? Valeu, Andressa. Obrigado pela participação. Obrigado pelas informações. Agora nós vamos falar, gente, de uma investigação que foi aberta pela Polícia Federal para apurar ameaças de morte. Realizadas contra funcionários, os diretores da Anvisa. Mas por que aconteceu esse tipo de ameaça, Ricardo? Porque esses diretores estão analisando o pedido de uma farmacêutica de permitir vacina para crianças e adolescentes. Acompanhe essa história. A Polícia Federal de Brasília abriu inquérito para investigar a ameaça de morte feita contra cinco diretores da Anvisa. Os recados e o remetente eletrônico já constam na investigação. O trabalho agora será o de identificar o real autor da mensagem. As ameaças foram feitas depois da Anvisa anunciar que recebeu o pedido de uma fabricante de vacinas contra a Covid. A Pfizer informou que protocolou um pedido de avaliação e autorização para aplicar doses em crianças e adolescentes. Essa mesma fabricante já aplica vacina em crianças e adolescentes de cinco a onze anos de idade nos Estados Unidos, com autorização da agência de saúde de lá. Outros oito países do mundo já autorizaram o mesmo procedimento. Inclusive o Chile e o Equador aqui na América do Sul. No Brasil, o governo do estado de São Paulo também pediu à Anvisa a autorização para vacinar crianças de cinco a onze anos contra a Covid. Fazer o seguinte agora, deixa eu dar um bom dia para quem está nos acompanhando aqui pelo Facebook. Está participando? Mandou seu recadinho? Manda seu recadinho, participa aqui com a gente. Por exemplo, a Fátima Duarte. Tristeza... Ah, da Maria... Da Marília Mendonça. Tristeza, como lamentei a morte dessa cantora. Deus abençoe esta família. Que grande perda. Palavras aqui da Fátima Duarte, lá de Fortaleza. A Genilda está com a gente, dando um bom dia, falando de Duque de Caxias. A Maria Helena está dando um bom dia para a gente lá de Aracaju Sergipe. A Penha também está com a gente, dando um bom dia. E a Dona Maria Helena também está lamentando. Essa é o que notícia triste. Que Deus conforte os familiares das vítimas e que as almas descansem em paz. A Marilete. Bom dia. Programa muito bom. Gosto muito. Obrigado, Marilete. Obrigado pela participação. Obrigado pelo recadinho. A Araci está falando de Minas Gerais. A Maria Celina também está desejando uma boa semana para todos nós. Amém, se Deus quiser. O Raimundo também está com a gente, dando um bom dia. A Carmen está falando de Recife, assistindo a gente pela televisão. Lá é canal 47.1. Beijão, Carmen. E também a Josefa com a gente de Olinda, Pernambuco, ali também. A Cidinha também está falando com a gente de... Está batendo perna, gente. Ela é de Maringá e está falando aonde? Muito bom dia, Ricardo. Acompanharei vocês alguns dias aqui de Piracicaba. Uma das minhas irmãs mora aqui. Cheguei agora cedo, mas não dá para ficar sem evangelizar em forma. E a missa das 7h30. É imperdível. Faz falta. Beijo, Cidinha Dias. Beijão, Cidinha. Obrigado pelo recadinho aqui. Olha que bacana. Está acompanhando tudo. Sai de Maringá, vai para o interior de São Paulo. Bacana. Piracicaba, terra da pamonha. Pamonha. Pamonha, pamonha, pamonha. Curte uma pamonha, Pelé? Curte, né? Boa. Salgado ou doce? As duas, né? Grande, Pelé. A Ivete também está com a gente. A Olivia dos Estados Unidos com a gente. A Célia dando bom dia. A Sirlene e também a Tayane falando o seguinte. Bom dia. Não sou fã da cantora, mas fiquei muito triste. Todos nós, né, Tayane? Imagine, gente. 26 anos trabalhando, marcando, se despedindo, fazendo vídeo em uma rede social, fazendo um convite para a participação de todas as pessoas, né? E acontece essa tragédia. Aquilo assim, ó, do nada. Isso é que nos assusta, né? Vamos agora fazer o seguinte? Vamos fazer um intervalo comercial bem rapidinho? Ótimo, gente. E depois, na volta, nós vamos trazer mais informações para vocês. Inclusive, essa história ali da abertura de investigação da Polícia Federal. Sai daí, não é rapidinho, tá? Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 38 minutos. Olha que imagem bonita de Curitiba agora nesta segunda-feira. Temperatura marcando 17 graus. E o que tem de nuvem nesse céu azul não está escrito, hein? Bonito é uma barbaridade. Ricardo, de onde você está mostrando isso? Isso é um ponto do centro aqui de Curitiba que já, já a gente mata essa dúvida. A gente estava tentando identificar, mas onde será, rapaz? Esse prédio é um alto, esses prédios mais... Daqui a pouco a gente informa isso daí, que até eu estava meio perdido ali nessa imagem. Ah, deixa eu dar um bom dia rapidinho aqui, antes da gente preparar a próxima aqui, ó. Ó, a Adriana Silva, a Salete Nascimento, a Cidinha... Ah, tem uma aqui que eu precisava... A Célia Peterson, que está assistindo a gente de Boston, nos Estados Unidos. E a Silene também está com a gente em... Agora eu não sei se é Colider ou Colíder, no estado do Mato Grosso. Beijão também! E, ó, tem também aqui a Leila, está falando de Cambará, aqui no Paranazão. Está perguntando se eu conheço. Claro que eu conheço! Você sai aqui do interiorzão de São Paulo, você entra no Paraná, você passa naquela região... Que eu falo que é o grande ABC de Londrina ali, ó. Andirá, Bandeirantes e Cambará. Bonito, uma barbaridade. Vamos de notícia? Vamos! Gente, entramos mais uma semana ainda com aquele veto da China... A importação de carnes brasileiras. Nós já demos essa história aqui, a preocupação dos pecuaristas brasileiros... E até o resultado, a repercussão nisso no mercado interno. Quem está com a gente agora é a Cláudia, que vai dar mais informações a respeito disso. Bom dia, Cláudia! Olá, Viu X! Um ótimo dia e uma ótima semana para você e para todos. Pois é, depois do embargo chinês, a carne brasileira é provocado... Pela descoberta de dois casos da doença da vaca louca em rebanhos nacionais... O país asiático ainda não retomou a compra da mercadoria... Mesmo depois da garantia pelas autoridades de saúde... Que não há mais riscos de contágio. Com isso, a exportação da carne bovina brasileira caiu 43% em outubro... Se comparado ao mesmo período do ano passado. O levantamento é da Associação Brasileira de Frigoríficos. Foram 108 mil toneladas vendidas pelo Brasil este ano... Contra 190 mil em outubro do ano passado. O embargo chinês já dura dois meses. Além da situação da doença já controlada... Especialistas apontam outro motivo da baixa exportação... A crise mundial de contêineres por causa da pandemia... Que diminuiu bastante a circulação nos portos. A China é o principal comprador de carne bovina brasileira... E responde a 60% dos embarques feitos por aqui. A redução no volume de venda soma a queda de 31% na receita do mês. No acumulado do ano, as exportações já têm queda de 2,4%. Mas as receitas estão em alta crescimento de 16%. Considerando que o valor da carne segue em alta no mercado internacional. Quem encara o açougue por aqui já sabe bem disso, né, Vilches? É, porque a gente estava naquela expectativa de... Com essa sobra de carne aqui no mercado interno... Que o preço fosse cair no mercado, que nada. Continuamos fazendo churrasco ali de frango, né, Pelé? E bastante linguiça. Agora fazer o seguinte, chamar a Patrícia aqui com aquela mensagem especial pra você aí. Que segunda-feira, né, Patrícia? É dia mundial de começo de dieta. Bom dia! Hoje é o dia mundial de você aproveitar pra você revolucionar a sua vida. Hoje é loucura, viu, Vilches? Hoje é uma oportunidade mega especial, então já vai ligando no 0800-000-3474, porque é o seguinte... Bom dia antes de tudo, né, gente amada? Eu quero falar hoje com você que quer emagrecer de verdade, em que já não aguenta mais toda essa situação, esse sofrimento que o excesso de peso vem causando na sua vida. É pra revolucionar com o Act Nutri. Por isso eu trago pra você a melhor negociação do ano. A melhor oportunidade é hoje. Vamos iniciando aí a nossa Black November, essa campanha que todo mundo aí fica esperando, ansioso, não é verdade? Mas hoje já começa, porém eu te aviso, vamos usar o preço da tabela de 2019, lá de dois anos atrás, gente. Olha que maravilha! Tabela de 2019. Mas essa promoção só é válida enquanto eu estiver aqui no ar. Então tem que ligar agora, 0800-000-3474, pra você ter essa oportunidade, ter essa chance. Não deixe escapar. Se você quer o seu Act Nutri ainda mais barato, a hora é agora. Faça como a Amanda, que também emagreceu. Olha só. Então eu super recomendo o Act Nutri. Eu tive uma experiência maravilhosa. Tô super feliz emagrecer da forma mais saudável possível. Experimente você também. É fácil, é simples, é seguro, principalmente. São duas cápsulas antes do almoço, duas antes do jantar, assim ó, com dois copos grandes d'água e você vai começar a notar os resultados logo nas primeiras semanas, em até um mês, gente. 8 quilos em até um mês de emagrecimento, já pensou? E olha só, pra promoção ficar ainda mais especial, além do preço da tabela de 2019, olha, descontar, vou mandar de presente pra você aqui, o Afina Cintura da Floravita, o óleo de coco que é excelente pra saúde em vários aspectos. Então ligue agora, 0800-000-3474. Tudo subindo de preço, hein, Vilches? A Floravita, ó, tá despencando, mas é só agora. E a Act Nutri com a mensagem que eu acabei de receber aqui, Patrícia, aqui ó, a Solange tá falando com a gente lá de Fortaleza. Tá pensando o quê? Aqui tem tapioca, baião de dois, carne de sol, venha conhecer, eu vou, imagine? Pode comer de tudo isso aí, todas essas delícias, com a Act Nutri vai comer menos e vai emagrecer. Valeu, Patrícia, obrigado pela participação, rapaz, baião de dois. É aquele feijãozinho de corda, você põe um chá aqui, um arroz vermelho, tem ainda queijinho coalho, meu Deus do céu, pensa numa coisa boa. E sabe o que é melhor? Isso ainda vem aquela manteiga de garrafa por cima, meu Deus do céu, que... É, nessas horas eu já tô lombrigado, pensando que o gordinho aqui é feliz, pra comer, meu Deus do céu. Vamos de notícia, gente, para de falar de comida, Ricardo, vamos falar de notícia. A Patrícia tá aqui pra falar pra gente sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito de uma legislação aqui do Paraná. Veja só você, no Paraná tinha uma lei estadual que obrigava a companhia telefônica a identificar lá pra polícia aquele ssssss, sem vergonha, que fica passando trote pro bombeiro e também pra polícia. Você acredita que em muitos estados as companhias telefônicas não passavam esse número pra não identificar por causa do sigilo, o anonimato? O STF decidiu sobre isso e a Patrícia vai trazer esses detalhes pra gente. Bom dia, Pat. Olá, Vilches, bom dia a todos. Olha, acabou o sigilo dos engraçadinhos que gostam de passar trote para a polícia e para os bombeiros. O Supremo Tribunal Federal validou uma lei do Estado do Paraná que obriga as operadoras de celular a fornecer as informações de onde partiu o trote. A associação que representa as operadoras, como Vivo, Tim e Oi, entrou na Justiça contra essa divulgação. Alegaram que isso quebra o sigilo dos clientes, um assunto de competência federal. Os ministros do STF levaram em consideração os prejuízos causados pelo trote ao provocar o deslocamento indevido de ambulâncias de resgate e carros de polícia. Na decisão, o STF lembrou que a única forma de identificar o responsável pelo trote é quebrar o sigilo da ligação indevida. Com essa medida, a lei paranaense permanece em vigor e deve estimular a criação de leis semelhantes em outros estados. Já as operadoras de telefonia terão que contribuir com esse tipo de investigação. Elas terão 30 dias para informar o dia, hora e número do telefone que partiu o trote. Quando essa lei foi criada, lá em 2012, a punição prevista era multa equivalente a um quarto do salário mínimo, ou R$ 300,00, em valores atualizados. E hoje eu fico por aqui, uma ótima semana para todos. Eu acho até pouco esse tipo de punição, só multa. Não tinha que ser responsabilizado, sim, criminalmente. Claro, não é o caso, por exemplo, de uma pena grave que vai fazer a pessoa ir para a cadeia, mas pelo menos tomar conhecimento do que ela fez. Então vai passar a fazer serviços para a comunidade, sim, outro tipo de punição. Isso, gente, deveria ser expandido para todo o país, onde já se viu ainda hoje se passar trote em polícia, em SEAT, em bombeiros e ficar por isso mesmo. Ainda bem que nesse aspecto aí a justiça passou uma correção e levou essa responsabilidade para as companhias telefônicas também em fazer identificar esses malandrões aí a respeito disso. Nós vamos fazer o seguinte agora, um giro de notícias e informações pelo Brasil, mostrando que agora, gente, não vai dar mais não, pessoal do oeste do estado aqui do Paraná, que estava indo para a Argentina encher o tanque. Ih, acabou a folia, gente. E a gente contou aí para vocês por quê. Taca-le pau! O governo da Argentina acabou com a folia de paranaenses e gaúchos que estavam atravessando a fronteira só para encher o tanque de gasolina por lá. Uma determinação limita a compra de apenas 15 litros para carros com placa estrangeira. Na Argentina, é possível encontrar a gasolina por apenas R$ 3, metade do preço cobrado por aqui. A polícia da Paraíba encontrou esse carro avaliado em R$ 180 mil abandonados pelas ruas de João Pessoa. Ele é um da frota de 100 veículos locados em São Paulo e que não foram devolvidos. A polícia investiga a utilização dessa frota. O PROCON do Ceará vai notificar o Bradesco para que tome providências contra a falta de atendimento aos clientes da agência da Rua Barão do Rio Branco. A agência tem distribuído senhas e limitado atendimento enquanto a fila se forma na madrugada. O Bradesco fechou outras agências centrais e a demanda se acumulou nesse único endereço. Olha como ficou o ator Lima Duarte depois de um tombo no sítio onde mora em Dayatuba, interior de São Paulo. Todo machucado no rosto, com olho inchado, corte na testa. Ele mesmo divulgou a história como uma alerta para os idosos. Lima Duarte está com 91 anos. Importante, né, gente, tomar cuidado, preparar a casa para os idosos também, tornar um pouco mais prático aquele caminhar nas escadas com aqueles corrimões um pouco mais adequados. O banheiro também, preparar os banheiros para isso. Porque, gente, uma coisa é certa, todos nós chegaríamos nessa idade se Deus quiser. A gente precisa é se preparar para isso. Falando nisso, nós vamos fazer um intervalo comercial e, na volta, nós vamos matar a saudade de um baita de um grupo que marcou a época. É ou não é, seu Pelé? Aquele... Puta, eu não sei essa música. O Abba. Nós vamos falar da volta do Abba, daí o Pelé vai dançar e vai cantar. Sai daí, não é rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 53 minutos para mostrar esse céu azulzíssimo. Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, gente, temperatura na marca dos 24 graus, terra da pescaria. Ah, Mato Grossão. Vamos de notícia? Vamos de informação daqui a pouco. Será que dá tempo? E daqui a pouco a gente dá mais uma banda por aí, né? Tem um monte de imagem legal para a gente mostrar aí. Deixa eu chamar a Cláudia, gente. A Cláudia tem notícias e mais informações para a gente. Cláudia, vem de novo. Pois é, o fim de semana começou e terminou com notícias tristes, né, Vilches? Depois da comoção nacional com a morte da cantora Marília Mendonça na sexta-feira, morreu neste domingo na capital do Paraná, Barcímio Sicupira Jr. Considerado o maior ídolo do clube atlético paranaense, ele se recuperava de uma cirurgia no pulmão e estava com 77 anos. Lapiano, o craque, jogou no Botafogo do Rio, Ribeirão Preto e no Corinthians de São Paulo, mas foi no rubro negro do Paraná que ele fez história a partir de 1968, jogando oito temporadas, período em que marcou 158 gols e se consolidou, então, como o maior artilheiro do time. Formado em educação física, Sicupira foi professor universitário da Rede Municipal de Ensino Público. Aposentado dos campos em 1975, aos 31 anos, Sicupira se tornou craque também no rádio e na televisão, onde trabalhou como comentarista esportivo em várias emissoras. O Atlético, além de outros times da capital, a Federação Paranense de Futebol, ex-jogadores e, claro, muitos admiradores, se manifestaram sobre a morte do ídolo atleticano. O velório será realizado na Arena da Baixada, em Curitiba, mas o Atlético ainda não confirmou horários e detalhes sobre a despedida ao eterno craque rubro negro. Vamos falar agora sobre sono e a importância da qualidade do sono. Acompanhe. Você está dormindo bem? Se a resposta é não, está na hora de prestar atenção na qualidade do seu sono, porque dele dependem funções essenciais do organismo. Um sono de boa qualidade, que é aquele sono que a gente acorda, com a sensação de sono reparador, é de extrema importância, senão acaba tendo uma alteração na nossa qualidade de vida em geral. 40% dos brasileiros não dormem bem. Entre os principais problemas está a privação do sono. É aquela noite que a gente fala que duas, três noites consecutivas que não dormem bem, seja por conta de um trabalho, de um plantão, ou quando o filho está doente, a gente acaba ficando acordado no meio da madrugada. E a privação de sono crônica, quando isso se repete, por mais que três vezes por semana, por até mais que três meses. Um adulto deve dormir em média de sete a oito horas por noite. É claro que esse período varia, mas quando é menor do que seis horas, a saúde pode ser afetada. Aumenta-se risco de várias doenças quando não se tem um sono reparador. Então a gente aumenta a chance de ter doenças cardiovasculares, a gente aumenta a chance de ter doenças endócrinas, falando bem a grosso modo, né? Hipertensão, diabetes, aumenta risco para infarto, para AVC. O cérebro também é prejudicado pelo sono insuficiente. Diversos trabalhos mostram que a insônia, a privação de sono, o sono ruim pode aumentar esse risco de demência também. E será que aquele cochilo à tarde ou dormir mais no fim de semana compensa? As especialistas garantem que não. O que devemos fazer é mudar os hábitos para dormir bem todos os dias. Mas existem alguns hábitos, sim, que nós podemos ter no dia a dia, que pode melhorar a nossa qualidade de sono, né? Então, deitar no mesmo horário todos os dias, se levantar todos os dias no mesmo horário, praticar atividade física regular é algo bem importante. Evitar as substâncias cafeinadas depois das 4, 5 horas da tarde também é algo extremamente importante. O que eu sempre falo no consultório é tentar também não tratar tudo com remédio. A gente precisa mudar a nossa rotina, fazer a mudança de hábitos, senão a gente vai continuar naquele mesmo padrão dormindo mal e acordando mal, né? Então, a gente precisa de medicação em alguns casos e tem muitos pacientes que melhoram drasticamente depois da introdução do tratamento. Gente, o que eu aprendi com os profissionais é o seguinte, que o funcionamento do corpo humano é perfeito. Então, assim, se você está dormindo pouco e você acorda mal-humorado, esse mal-humor é porque o teu corpo não está funcionando bem. Mude de hábito e isso vai fazer a diferença para você. Ah, Ricardo, eu não consigo dormir. Faz uma caminhadinha no quarteirão, vai para a praça, vai passear com o cachorro, dá uma corridinha, sobe a escada. Isso vai dar aquela cancerinha e, de repente, você consegue habituar também com esse caminhar, fazer exercício físico e você vai estar mais cansadinho para poder dormir umas 7 horinhas, pelo menos, que funciona. E eu estou falando, gente, porque eu aprendi isso. E eu estou praticando e deu certo para mim também. Estou conseguindo dormir pelo menos 7 horinhas. E é uma benção. Vamos falar do ABBA agora? Para a alegria do Murilo, para a alegria do Paulão. Estavam até dançando aqui, assim, ó. Como é que é, Paulão? Botar a mão aqui e ficar assim, né? Ah, Paulão! A volta do ABBA, gente. Acompanhe aí, ó. Até mesmo as mais novas gerações conhecem essas músicas. O ABBA rompeu barreiras e tem fãs das mais diferentes idades. Os sucessos surgiram na década de 1970 e embalaram muitas festinhas e boates. Hoje, o quarteto sueco é todo setentão. Mas acha que decidiram abandonar a carreira assim do nada? Imagina! Depois de 40 anos sem gravar uma música nova sequer, comunicaram que vão, sim, lançar um novo álbum só de músicas inéditas. E mais, hein? Vai ter show também, numa modalidade inovadora, em hologramas. Por cinco meses, 160 câmeras captaram imagens dos cantores. Cada detalhe, cada movimento foi capturado para criar imagens digitalizadas perfeitas. E aí está o grupo ABBA, imortalizado pela tecnologia. Será esse quarteto que fará as apresentações holográficas. O primeiro show já foi marcado para maio do ano que vem, em Londres. E o repertório vai contar com músicas novas e os sucessos que marcaram época. O que está acontecendo com essa banda ABBA, para essas apresentações que vão acontecer no ano que vem lá em Inglaterra, gente, estou vendo que é o futuro. Esses cantores que um dia, sim, vão fazer falta aqui para a gente no dia a dia, eles vão ficar imortalizados agora, não só pelas músicas que vão ficar. E a gente vai continuar ouvindo no rádio, no telefone. Não, agora é nos shows também. Isso que está acontecendo com o ABBA é só o início. Quer dizer, eles fizeram a holografia quando eles eram jovens, ali aproximadamente 25, 20 anos, e é esse show que as pessoas vão assistir. Você já imaginou? Rapaz, vamos fazer isso com o Robertão. Roberto Carlos, vamos fazer isso com Gilberto Gil. Imagina, eu hein, tá louco. Acabou? Como assim acabou? Ô padre, dá mais 10 minutinhos para a gente aí. Não pode, né? Não pode, tá bom. O programa com a palavra já vem aqui. Ah, eu por mim ficaria mais um tempinho para dançar. Hein, Paulão? Dançar o ABBA aqui? É isso, né? Ah, coisa linda. Gente, o Evangelizar em Forma de hoje termina aqui. Dá tempo? Oi, rapidinho, rapidinho, que eu estou esquecendo aqui. Claudemir está falando que foi a melhor banda, das melhores músicas. Boa, Claudemir. A Elisabeth também está com a gente. Ah, deixa eu ver aqui, a Elisabeth Matias, a Socorro Sena, a Sônia Moreira e a Roseli Souza está falando aqui do Bairro Novo em Curitiba. Beijão, Roseli. Gente, ficamos aqui, voltaremos amanhã às 8h20 da manhã. Combinadíssimo? Ó, coladinho, agora tem um programa com a palavra, tá bom? Uma boa semana a todos vocês, uma excelente segunda-feira e até amanhã, se Deus quiser. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri